Galera, eu tive que abrir um poço aqui, olha pra vocês verem, eu nunca fui pescada, eu tive que abrir o poço aí, devagarzinho, né, vai ajeitando o poço aí pra lá, pegar lá do outro lado, não, o que a gente rar entra na água, você pegar lá no vovão, isso dá um selvagem, galera, Ninguém pesca E se eu libero essa Essa dica, essa filha da paixão Deixa ninguém mais pescando Não está tão para ver não, não sei se é o sol É o que eu achei Não devem reciclar Vai ficar ăn? Não devem ter f when conference Entraая esta pela caixa First das bim Emily Dicou melhor